Agora você que está aí nos assistindo e gosta de redes sociais, provavelmente já deve ter dado uma espiadinha na página do Floripa Mil Graus. O conteúdo de humor não deixa de ter também um pouco de informação e crítica aos problemas sociais, né? Eu já apareci muitas vezes ali. Já. Gosto dessa rapaziada. Eu virei notícia e vou lá. Vamos conhecer um pouquinho desses personagens, vamos invadir o Mocó do Floripa Mil Graus. Bom, gente, aqui é assim, ó, tudo escondidinho, porque eles não podem ser revelados, né? Mas agora a gente vai contar um pouquinho dessa história que começou lá em 2012 e, olha, vem fazendo muito sucesso. E esses são os meninos do Floripa Mil Graus. Aqui comigo está... Doutor Doeira. Doutor Doeira, VB, Motora, é nóis. Bom, eles não podem ser identificados, como vocês percebem, né? Ninguém vê o rostinho deles, nem a gente teve esse privilégio. Estão aqui trabalhando já, porque com certeza novas postagens vão sair daqui a pouquinho. E agora a gente vai contar um pouquinho então dessa história. VB, conta pra gente como é que surgiu a ideia de fazer o Floripa Mil Graus. Então, é, primeiramente, boa tarde pra todo mundo, beijo pra Helio Costa, né? É o pessoal mais bonito dessa cidade. E tudo começou, na verdade, com uma greve de ônibus, né? Uma das muitas que a gente tem em Floripa. E foi uma greve meio atípica, porque saíram várias imagens diferentes, do pessoal protestando, dos motoristas. E foram as mais engraçadas, inclusive. Então eu peguei algumas dessas imagens e fiz montagens no estilo que a gente tem hoje. E postei no meu perfil pessoal, assim, uma coisa só de brincadeira mesmo. E deu, assim, umas curtidas que eu não esperava. E o pessoal falando, ah, muito bom, muito bom, não sei o que. E eu pensei, ah, vou tentar fazer uma página pra isso. Motora, conta pra gente, como é que vocês têm essas sacadas, assim, desse jornalismo um tanto quanto sátiro, vamos dizer. Porque tudo vira notícia pra vocês. Então, olhando aqui nessa tela, você pode ver que muitas pessoas mandam mensagens pra gente aqui todos os dias. Então a gente recebe mais ou menos 1.500 mensagens por semana. O que a gente faz? A gente salva todas essas imagens. E aqui você pode ver que estão todas as imagens aqui registradas. Então a gente vai abrindo, vai conversando sobre uma por uma. Vai vendo o que dá pra fazer. Aqui a gente coloca, por exemplo, ó, em Canas Vieiras a cobrança tá diminuindo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui qual que é a imagem. A gente não tem um reconhecimento pessoal, né? Realmente não mostrar o rosto, assim. Eu acho que isso é uma das coisas que mais nos traz o público pra gente. É que nós não temos esse negócio de querer fazer fama pessoal. E o pessoal manda mensagem. A gente que agradece as campanhas, às vezes, que a gente faz postagens engraçadas, mas com cunho crítico, entendeu? E aí, às vezes, a gente consegue ajudar a comunidade através do humor. Então é muito bom, realmente, o retorno que o pessoal dá pra gente. Uma figura que a gente vê, e muito na página de vocês, é o nosso querido Hélio Costa. Me conta, vocês têm muito carinho por ele, na verdade, né? Não, o Hélio é demais. Aquele fio desencapado ali, ele dá um orgulho pra gente, pra gente que é manezinho e tal. Ele representa muito do que a gente queria estar vendo na televisão, na mídia. E ele é uma figuraça, né? Ele faz as pessoas rirem, às vezes, mesmo falando sério. A gente leva ele a sério, mas a gente também vê o potencial que ele tem humorístico. E a gente acaba se aproveitando disso. Se aproveitam muito bem, vamos dizer assim, né? Porque a postagem sobre os 10 mandamentos, inclusive, fez sucesso. Fez, fez sucesso. A gente já fez várias postagens com ele e tal. E ele sempre dá um retorno muito bom pra gente. Às vezes, a gente esquece de usar ele um pouco mais no nosso dia a dia, mas a gente, quando pode, a gente acaba encaixando. Gente, obrigada e sucesso pra vocês. Valeu. Valeu. Beijo, Médio. A gente gosta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.